Irmãos, estamos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo, em oração aqui, a oração da madrugada, toda sexta-feira, amém? Nas igrejas da Assembleia de Deus, um são que liberta, em nome de Jesus Cristo. Estamos orando aqui pela Rússia, pela Ucrânia, para Deus cessar aquela guerra, em nome de Jesus Cristo, que Deus venha visitar aqueles governos, em nome de Jesus, os governos dos Estados Unidos, da OTAN, que Deus venha tocar no coração desses homens, para cessar essa guerra, em nome de Jesus, ó Deus amado, ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, visita, Senhor, essas nações, visita o Brasil, o presidente do Brasil, Senhor Lula. Meu Deus, ilumina esse homem, Pai, converta ele para Ti, meu Deus amado, abençoe este governo, meu Pai, que seja o Senhor no comando deste governo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos paz, Senhor, paz na Ucrânia, paz na Rússia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, pelo nosso país, pelos governantes, Senhor, do nosso país, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo.